Como está o coração do torcedor gasparense na reta final da Copa do Mundo? O mata-mata das oitavas de final entre Brasil e Chile, jogo que aconteceu nesse último sábado, literalmente matou o torcedor Jairo Rueda de Oliveira Guimarães. O carioca não suportou a emoção do jogo dramático entre as duas seleções. Jair comemorava 69 anos quando passou mal no estádio, em meio ao jogo da seleção. Mesmo recebendo o devido atendimento, o aposentado não resistiu e morreu, sem mesmo saber o resultado final da partida entre os sul-americanos. Ao avaliar o caso, o cardiologista de Gaspar, Dr. Silvio Cleff, acredita que só as emoções do jogo não poderiam ter causado mal-estar em seu Jair. Normalmente, isso não aconteceu exatamente lá naquele momento. Provavelmente ele já vem tendo obstrução crescente dessa coronária, o que provocou durante o jogo, durante a emoção, o estresse que acontece nesse período, o aumento da frequência cardíaca, o aumento da pressão arterial, que consequentemente aumenta muito mais o risco da pessoa vir a ter infarto ou alguma doença coronária associada. Para o torcedor gasparense não passar pelo mesmo episódio de seu Jair durante o próximo jogo do Brasil, na sexta-feira, o médico deu dicas de como se prevenir e garantir o batimento saudável do bom e velho coração. A primeira coisa que tem que ser feita, para as pessoas que têm mais de 55 anos de idade, tem que fazer o seu check-up com o cardiologista para analisar a chance ou o risco de ter uma coronaropatia ou não. Esse é o principal fator preventivo. No caso do hipertenso, além de todos esses cuidados, dieta, exercício físico, não fumar, não beber, também a redução de sal é um fator determinante para evitar que esse paciente tenha a hipertensão. O médico explicou ainda que não adianta se encher de calmantes antes do jogo. O calmante não é a solução, não é a saída. Nós sabemos que pessoas que utilizam de medicações ansiolíticas, ou seja, que tiram a ansiedade, é claro, evitam um pouco o aumento da pressão arterial. A pressão arterial está relacionada diretamente e indiretamente com os níveis tensionais. Nós médicos, quando passamos isso, nós passamos direcionado para reduzir a hipertensão, mas a pessoa não pode fazer isso aleatoriamente. Tem que procurar o seu médico e o médico vai ver se há indicação ou não de entrar com o ansiolítico. Nas ruas da cidade, os gasparenses opinaram sobre o resultado do jogo e também contaram como está o coração para o jogo das quartas de final entre Brasil e Colômbia. Olha, vai ser um jogo duro, mas eu acredito que o Brasil passa 2x1, está bom demais. Acho que o coração não aguenta mais as duas Copas do Mundo ainda. Já o aposentado João Batista Oliveira acredita que o jogo vai ser parada dura, mas no final o Brasil irá vencer. Rapaz, é uma parada dura, dura mesmo, porque não está sendo a última chinasa agora, não está sendo fácil para ninguém. Eu acredito que lá dentro vai ser mesmo que tem que ser Brasil, vai ser 2x1 Brasil. Ele garantiu que o coração não vai parar e que aguenta ainda muitas Copas do Mundo. Não, não, não parou até agora, não vai parar mais. Quer que fique mais Copas daqui para frente ainda. E vai dar Brasil. Já Isabela Rosa aposta em 2x0 para a seleção brasileira e disse que o coração está pronto para as emoções. Olha, o Brasil vai fazer 2 e o outro não vai fazer gol. Não, eu tenho muita, muita emoção porque eu sou brasileira, mas provavelmente, do coração, acho que eu não vou morrer não. Certeza. Sem arriscar um placar mais confiante na vitória do Brasil, o doutor Silvio deu dicas para o torcedor assistir ao jogo com segurança. Primeiro, torcer bastante, né? Mas torcer com cuidado, né? Procurar se já tem mais que 55 anos, nunca fez um check-up, não tem nenhum desses cuidados que nós acabamos de dizer agora relacionados à dieta, relacionados ao exercício físico, tabagismo, bebida alcoólica. É fundamental que antes desse jogo procure um médico aí, pelo menos, para um check-upzinho mínimo aí para poder prevenir com certeza um possível susto, né? Que possa acontecer durante esse jogo. Alguns sustos nós esperamos não levar, né? E muito menos esse.